Eu me criei lá na roça, vaquejando o gado, montando a lasão Vestindo roupa de couro, dançando forró e tomando quentão Gosto de mulher bonita, não escolho hora pra fazer amor Eu sou vaqueiro, vaquejador Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, vaquejador Não tenho medo da arena, cavalo que salta, eu nunca temi Porque corre pulando, montei em diversos e nunca caí Sou pinão de rodeio, gosto de chamego, sou namorador Eu sou vaqueiro, vaquejador Quando a festa de rodeio eu levo a galera da festa à loucura Meu sangue bebe nas veias, eu fico maluco, ninguém me segura Me sinto mais à vontade, quando o caba grita, segura o pião A mulherada agitando, de lado gritando, valeu campeão Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, vaquejador Não abro mão deste meio, onde tem rodeio, presente eu me acho Na mina luta campal, não vejo animal que me bote abaixo Quando um boi bravo aparece, a arena estremece, o povo se anima O touro pulando sai, todo mundo cai, mas eu vivo em cima Quando saio do rodeio voava queijada no meu alazão Mando solta a boi na pista pra pegar no rabo e jogá-lo no chão Porque mudo de tom com vaqueiro bom ninguém nem caçou Aí o clima se agita e a galera grita, valeu boi Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, vaquejador Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, vaquejador Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, namorador Eu sou vaqueiro, namorador Tenho agora uma vizinha que tem corpo de modelo Muito linda de cabelo, mas belo visual Cheito de mulher fatal, gostosa por natureza Quem vê a sua beleza vê que não viu nada igual Quando é na hora do banho, logo depois que ela malha Saio em volta na toalha em direção ao banheiro E eu penso o tempo inteiro naquele corpo desnudo Desejando aquilo tudo lá embaixo do chuveiro Com pouco tempo ela sai ainda um tanto molhada Facialmente enrolada na tua ilô medicina Se fazendo distraída, deixa cair um pouquinho Descobrindo um pedacinho dessa furtona escondida Quando ela vem pro quintal, eu não quero que ela saia Quero é que a toalha caia, mas infelizmente não Aí o meu coração dispara feito um alado Excitado pelo chave dessa louca tentação Igual aquela toalha caia, mas infelizmente não Igual aquela toalha eu queria estar colado Será que mereço um dia receber esse presente? Será que mereço um dia receber esse presente? Será que mereço um dia receber esse presente? A CIDADE NO BRASIL Vejo você nas estrelas Quando a noite vem surgindo Na neve que fez as serras Nos montes se dividindo Nas cores do arco-íris Nas flores que vão se abrindo Pra qualquer lugar que olho Eu vejo seu rosto lindo Ouço sua voz nas vozes No pendrive e no CD É sua imagem que vejo Quando ligo o DVD Vejo seu rosto nos rostos Que aparecem na TV Eu tento esquecer de tudo Mas tudo lembra você Eu queria estar agora Olhando a sua aflição Sentindo os seus dedos finos Apertando a minha mão Deixando transparecer A dor do meu coração Pra você sentir comigo Como dói uma traição Deixando transparecer A dor do meu coração Pra você sentir comigo Como dói uma traição Pra você sentir comigo Como dói uma traição E pra você sentir comigo Como dói uma traição Você vacilou, não viu que a pila andou, então ficou pra trás Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Você vacilou, não viu que a pila andou, então ficou pra trás Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Eu vi que disse pra você que a pila andou, infelizmente você não acreditou Pisou por cima de quem só lhe fez carinho, ferindo a alma de quem tanto lhe ajudou Só quando o tempo baixou sua maquiagem, os anos foram transformando a sua imagem Você notou que havia feito uma bobagem, olhou pra trás e percebeu que a pila andou Você vacilou, não viu que a pila andou, então ficou pra trás Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Eu avisei que os trintos anos passam cedo, fechando todas as estações pra não voltar O que se faz aqui na terra que se paga, o tempo corre e não tem tempo de parar Meus sentimentos por você foram magoados, meus sonhos foram por você desmoronados Seus planos sujos, felizmente, deram errado, a natureza resolveu me castigar Você vacilou, não viu que a pila andou, então ficou pra trás Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Você vacilou, não viu que a pila andou, então ficou pra trás Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Seu coração covarde, arrependeu-se tarde, agora não dá mais Toda vez que enfrenta o jardim, tu desfilas com tal sutileza Nos causando impressão que a brisa, sempre encara tua boniteza Todas as flores caem sobre o chão, com inveja, mochão de tristeza Vou sentir que a brisa que sopra, só aposto na tua beleza Vou sentir que a brisa que sopra, só aposto na tua beleza Sopra o vento, a floresta se aciona, canta a brisa, seu hino em louvores A beleza que te acompanha, faz de ti mais bonita que as flores A beleza que te acompanha, faz de ti mais bonita que as flores O teu nego sorriso atraente, o teu jeito parceiro de andar O sabor de mel dos teus lábios, o feitiço que tem teu olhar O teu carisma amoroso que as caem, faz bem mais eu me aproximar O teu corpo supera o perfume, das roseiras que feito com o mar O teu corpo supera o perfume, das roseiras que feito com o mar Sopra o vento, a floresta se aciona, canta a brisa, seu hino em louvores A beleza que te acompanha, faz de ti mais bonita que as flores A beleza que te acompanha, faz de ti mais bonita que as flores O teu corpo supera o perfume, das louvores Eu faço qualquer coisa por você Eu brigo, eu mato, eu morro, eu viro a mesa Eu canto, eu choro tudo ao mesmo tempo E não importa o que irão falar Eu vou ao céu e volto um segundo Eu entro no inferno pra lhe procurar Amor vira a cabeça das pessoas Saudade queima e arde feito chama Brigar, matar, morrer ainda é puro Diante das loucuras de quem ama Eu cruzo o oceano, eu vou a Marte Esqueço a própria vida pra lembrar De todas as loucuras que tivemos De tudo aquilo que a gente viveu Se a gente esquece até que o mundo existe Da gente, a gente nunca se esqueceu O amor vira a cabeça das pessoas Saudade queima e arde feito chama Brigar, matar, morrer ainda é pouco Diante das loucuras de quem ama Brigar, matar, morrer ainda é pouco Diante das loucuras de quem ama Eu vou ao céu Eu vou ao céu E não sei Eu vou ao céu Eu vou ao céu Eu vou ao céu Eu Estou Camado Quando ela me liga, eu vou ao céu e volto Quando ela não liga, eu fico rente ao chão A minha cabeça virou pelo avesso Por essa pessoa que eu nem conheço Mas já se perdona do meu coração Meus amigos falam que eu estou maluco Passei dos limites e pirei de vez Eles só não sabem que eu sou feliz Com esse milagre que o amor me fez Nunca tive tantas expectativas Nunca pensei em outras como peço nela De psiquiatra não tô precisando Pra que eu me cure só está faltando Uma simples dose do carinho dela Quando ela me liga, eu estou ocupado Envia um mensagem pra me desculpar Quando telefono que ela não atende Não demora muito pra me retornar Eu não sei ainda como ela é Se é bonita ou feia, qual é a sua cor Tô curtindo as cenas da nossa novela O meu coração pensa tanto nela Que eu estou achando que já era amor Tô curtindo as cenas da nossa novela O meu coração pensa tanto nela Que eu estou achando que já era amor Tô curtindo as cenas da nossa novela Liguei pro nome dela e ela desligou Não quis me atender e muito triste estou Não sei por qual motivo ela se ausentou Aguardo a vinda dela sem nenhum problema Eu quero ir ao cinema, mas se ela for Tentei de todo jeito com ela falar O que é que faço agora pra telefonar Liguei diversas vezes pra seu celular Sem conta desligado o telefone dela E se a culpada for ela não vou mais ligar Me empreste um telefone pra ligar pra ela Doçura de mulher programado nela Estou louco de saudade aguardando ela Gostei de biquíni ou de minissália Quero ir à praia, mas se for com ela Esteja de biquíni ou de minissália Quero ir à praia, mas se for com ela Fiz tudo pra ficar com ela, mas não foi possível As brigas eram permanentes e o ciúme horrível Com tanta discórdia e desconfiança Chegamos ao fim Do nosso romance que agora acabou E sofrendo e chorando por ela Eu estou e ela chorando e sofrendo por mim A desconfiança foi se alastrando no coração dela Com tantas censuras foi mudando tudo entre eu e ela Com menos verdades e mais arrogância no timbre de voz Portanto agora fui enrotiçado e não houve nem tempo De eu ser perdoado das brigas opostas que houveram entre nós O ciúme chega só infernizando e mandando agredir Com tanta maldade na vida de ambos sem ninguém sentir Estou angustiado e agora em tragédia está tudo sem jeito Morreram meus planos e o nosso namoro Não existe volta e não adianta choro Porque com ciúme foi tudo desfeito Morreram meus planos e o nosso namoro Não existe volta e não adianta choro Porque com ciúme foi tudo desfeito Morreram meus planos e o nosso namoro Morreram meus planos e o nosso namoro Morreram meus planos e o nosso namoro Morreram meus planos e o nosso namoro